Olha, nós estamos aqui com o extrato bancário de uma pessoa que recebe um benefício assistencial e consta aqui um desconto de R$ 40,20 oriundo de uma tarifa bancária. Essa pessoa passou anos pagando essa tarifa e somente agora descobriu que não tinha nem tem nenhuma obrigação de ter essa despesa. Devidamente orientada, procurou o banco pagador, teve sua conta alterada e a tarifa zerada. Nós estamos mostrando isso para dizer a todas as pessoas beneficiárias da Previdência e da Assistência Social, ou seja, aposentados e aposentadas rurais, pessoas que recebem o PPC, que é o benefício da prestação continuada, que elas têm direito a uma conta para receber o seu benefício sem nenhum custo, seja uma conta benefício, seja uma conta corrente, desde que sem nenhum desconto, sem nenhuma tarifa, sem nenhuma taxa, sem nenhuma cesta de serviço. Infelizmente, durante muito tempo, o banco pagador abriu conta corrente para aposentados rurais e pessoas do PPC, cobrando tarifa. Contra isso, a Fundação Monetária José Francisco de Sousa, que inclusive faz parte do Conselho Municipal do Idoso, tem lutado e lutado muito. Mas, infelizmente, ainda hoje há muitas pessoas, aposentados rurais, pessoas do PPC, sofrendo descontos indevidos em sua conta, em seu benefício, um benefício que inclusive é alimentar, é um benefício de alimentos, ou seja, é um benefício para a sobrevivência dessas pessoas. Então, não é justo nem legal, aliás, é injusto e ilegal que essas pessoas tenham desconto de 3%, 4% em seu benefício para pagamento de tarifa, de taxa, ou seja, de serviço. Isso não pode acontecer. Por isso, nós estamos orientando as pessoas a tirarem um extrato de sua conta e verificar se realmente o banco está cobrando alguma tarifa na conta que você recebe o seu benefício. Se isso estiver acontecendo, você tem que percorrer o mesmo caminho dessa pessoa. Procurar um banco pagador e exigir o cancelamento dessa despesa, o cancelamento desse desconto, o cancelamento dessa tarifa. O banco tem a obrigação de resolver isso. Caso não resolva, você tem direito a receber o seu benefício em outro banco ou procurar justiça porque isso pode gerar danos morais e também materiais. Então, é uma orientação que a gente dá a todas as pessoas que recebem benefícios previdenciários ou da assistência social. Principalmente agora, nesse tempo, as pessoas sofridas com inflação, salário realmente corruído pela carestia. Quem recebe um mínimo, como essas pessoas aposentadas e aposentadas rurais ou gente do BPC, está sofrendo bastante. Em muitos casos, são pessoas que realmente têm despesas altíssimas com remédio, uma alimentação especial. E, portanto, tudo o que sair indevidamente dessa conta faz muita falta. Portanto, lutem e procurem os seus direitos.